Vem uma no inferno! Vamos, rapaziada! Estou bem aqui! Como é que está ele, Capitão? Parece que pegou um quadro deles, continua assim. Estou tentando. Está funcionando. O Molotov do Weaver funcionou. Dá para ver o fogo daqui. Pode crer. Está vindo mais. Taca fogo neles. Dá para ver daqui. Anda assim, John. Vai daí. Não dá para falar. Já era isso! Não dá para falar. Não dá para falar. Não dá para falar. Você está morrendo para falar! O que é eu aqui? Senjan, parece que você já acabou com metade deles. Continua aí. É pra já. Não. Senjan, sai daí. Muito bem. O que é isso? Tô com fome! Olhe ela aqui! Corre, como é que tá indo? Tá quase lá, Cabo. Acho que falta um quarto deles. Eles estão vindo! Meio que o quadro é esse! Tchau! 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 Corre, por favor. Por favor, me diz que foram todos. Não tô acreditando. Você conseguiu. Acabou com uma hora. Tchau!